Olá queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical trabalhando o seguinte tema, como acabar com a rouquidão com três ingredientes. E aí? Três passos, três ingredientes, eu vou definir o nome do vídeo quando for subir aí para o YouTube. Mas vamos lá, antes de mais nada, inscreva-se no canal. Você que não é inscrito, que está passando por aqui, chegou aqui meio perdido, fica com a gente. Gente, coloca aqui o dedinho aí, clica aí o mouse ou o smartphone, usa o smartphone para apertar o botãozinho de inscrever-se, tá bom? Ativa ali o sininho das notificações para você ser sempre informado de que chegou conteúdo novo aqui no canal. E é claro, não deixe de passar aqui na descrição do vídeo para você acessar o contato de WhatsApp para facilitar a tua vida para adquirir o curso de técnica vocal online. Você que quer estudar canto, técnica vocal, saber usar a sua voz na plenitude, sem forçar, utilizando os mecanismos dos registros, da colocação vocal, conhecer a sua extensão vocal, trabalhar melismas, como fazer belting. Ufa, tem tanta coisa e muito mais para você saber, para você aprender. Então, aqui, está aqui na descrição do vídeo o contato para você saber como comprar e adquirir o teu curso de técnica vocal. Beleza? Uma outra informação para terminar, para a gente começar a falar do vídeo. Também tem um link da nossa família que está crescendo, nossa família no Telegram, o nosso grupo, o nosso canal. Então, chega com a gente, faça parte dessa família, porque lá você sempre será notificado, receberá todo o conteúdo postado, não vai ficar de fora nunca, nunca, nunca. Beleza? Então, vamos lá. Queridos, eu estou aqui com três ingredientes para trabalhar e eliminar de vez essa tua roquidão aí. Lembrando que a roquidão que eu vou trabalhar aqui não é aquela roquidão que é recorrente, independente do uso da voz ou não. Como assim? Vamos lá. Você nem usou a voz, só vive rouco. Você nem está atacado da alergia, mas fica rouco. Você nem se emocionou, mas fica rouco. Olha lá, atenção, que o corpo dá sintomas. Esse é o tipo de roquidão que você precisa procurar um especialista da voz para te examinar. E qual o nome do especialista? Otorrinolaringologista. Essa palavra grande. Mas procurem na sua cidade para cuidar de você, cuidar da sua voz. Por quê? Porque pode ser refluxo, pode ser alguma alimentação que você está ingerindo, que não está fazendo bem para a sua voz, que está machucando, pode ser estresse por algum fator emocional, alguma coisa você viveu ou que tenha vivido, pode ser tanta coisa, pode ser nódulo, calo, fenda, Deus queira que não, mas enfim, se for, tem que tratar. Então, quanto antes o diagnóstico, quanto antes a prevenção, melhor. Beleza? Então, vamos lá. A roquidão que eu vou trabalhar aqui é aquela do desgaste vocal, que você está bem, sempre bem, mas aí, pá, exagerou no uso e ficou rouco. Vamos lá? Vamos descobrir como trabalhar a voz, como acabar com essa roquidão. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente, queridos. Copo d'água. Mas não apenas isso. Não é apenas beber água de goladão, glô, 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 glô. Não. Você vai fazer isso aqui, ó. Golinhos pequenos, observando a movimentação da tua larinja aqui, ó. Região larinja. Vamos lá, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Hum. E a água parece que não saiu do lugar. Por quê? Porque eu estou tomando de goladinha em goladinha. Goladinha em goladinha. Esse é o macete. Essa goladinha repetidamente vai fazer o quê? Vai fazer com que essa umidade que a água traz para a região da nossa musculatura vocal, das nossas pregas vocais, ela permaneça, se espalhe e massageie a zona que está machucada, está chateada contigo porque você usou de uma forma que não deveria. Então, ó, esse movimento aqui, ó, vai fazer com que você faça uma automassagem, tá bom, ó? Goladinhas pequenininhas. Deu umas quatro goladas aqui, ó. Não sai do lugar. É assim, Aline, quanto que eu tenho que beber? Um copo já dá? Não. Você vai ter que passar aí, no mínimo, três dias. Mas é claro que a sua voz vai voltar antes. No segundo dia ela já está aí pintando bonitona, tá bom? Então, no mínimo, quatro litros por dia, tá? Mas o ideal é que sejam seis. Ah, mas eu não gosto de água. Se você quer retomar a tua voz, faça isso. Primeiro ingrediente. Água de goladinha. Segundo ingrediente, vocal fry. Ele mesmo, mais uma vez. Então, como assim mais uma vez? Você que está chegando agora, não sabe que eu já indiquei, já sugeri, já uso o vocal fry pra relaxar a voz, pra aquecer. Uso também o vocal fry pra relaxar a voz no desaquecimento. Agora, o vocal fry também vai servir pra trabalhar a tua rouquidão, pra acabar com ela, sim. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é um som grave que nós fazemos sem a voz, tá? Na verdade, ele é um... Tipo um ronco, né? A vozinha do sapo na lagoa que eu falo, né? Não é forçado, tá? Ele não espreme a laringe. E por que ele é bom pra trabalhar a rouquidão? Porque, como eu te falei, como ele é um som grave, ele vai manter a tua laringe baixa, relaxada. Como não sai vocalização, a sonorização da voz, do ar que passa pelas pregas vocais, sonorizando aqui, ou, ou, como a gente fala, é simplesmente o ar junto com as pregas vocais que fazem esse ruído. Então, o que que acontece? Ele vai trabalhar o relaxamento e o fechamento das tuas pregas vocais. Porque quando nós ficamos rouco, rouca, o que que acontece? Há um espaçamento entre as pregas vocais e passa mais ar do que voz. Ar e voz. E daí dá essa... Tem gente que fica até fônico. E esse vocal fry, ele vai fazer com que as pregas vocais se unam. É como se fosse uma terapiazinha, uma fisioterapiazinha da tua musculatura vocal. Tá bom? Então, como fazer o vocal fry? Use low. A sílaba low. L, O, U. Porque o O, além de ser uma vogal oclusiva, acompanhado do U, vai puxar a tua laringe ainda mais para o grave. Tá? Então, faça low, sempre articulando a mandíbula. Gente, esse movimento é importante porque ele realmente facilita a emissão do... É melhor do que fazer assim. Fica muito aqui na face, você não sente quase aqui. Beleza? Terceiro ingrediente para fechar. E esse é o melhor de todos. Até porque o vocal fry... Ah, vamos lá. Antes do terceiro ingrediente, eu tenho que falar. Ah, durante quanto tempo eu faço isso, Aline? Quanto tempo eu posso fazer o vocal fry? Gente, na boa. No mínimo, o tempo máximo que você puder. Sério. Teve uma vez que eu fiz uma viagem de 40 minutos. Fui de ônibus daqui do meu bairro até o centro da cidade. E aí levou basicamente uns 40, 50 minutos. Vocês acreditam que eu fiquei 40 minutos dentro do ônibus fazendo... Eu estava muito rouca. Muito rouca. E é claro que não tinha ninguém do meu lado. O motor do ônibus era barulhentíssimo. Então, não incomodei ninguém. Tá? Quando eu cheguei no local, parecia que eu tinha feito uma cirurgia. E tinha dado certo, é claro, né? Então, olha. Indico super, tá bom? Faça o máximo de tempo que você puder. E o terceiro e último ingrediente é o nosso queridinho travesseiro. Olha. Oito longas horas. Oito horas de sono. Após o vocal fry. Porque o vocal fry vai puxar bocejo. Porque ele vai relaxar a tua musculatura de uma forma que você vai começar a bocejar. Então, ó. Chama no soninho. Oito horas de sono. Quando acordar, querido, minha querida. Faça o aquecimento vocal. Retome o uso da água. Retome o vocal fry sempre que possível. Falando durante o dia com voz somodeada. Depois você me conta. Beleza? Essa é a dica. Três passos para acabar com a rouquidão. Gente, confira o resultado. Não deixe de fazer cigarris que descanse desse tempo de presente, tá bom? A sua voz merece. Não existe remédio melhor do que o repouso vocal. Faça uma greve de som aí. Uma greve de voz. Porque ela precisa de uma folga, tá rouco? Vão folgar a voz aí. Cuidar direitinho. Repousar. E ela agradece. Eu também vou fazer isso agora, tá bom, gente? Beijo e até o próximo Dica Musical. Tchau, tchau.